Comando de ação rápida da polícia militar em abordagem no bairro Pindorama deteu um casal, uma menor de 17 anos e Jameson Jr. de 19 anos. Eles estavam num veículo ômega e dentro do carro uma quantia aproximada de 230 gramas de maconha e 455 reais em dinheiro. Sargento Moraes, do CAR, tem mais informações, Sargento? Primeiramente o veículo é atitude suspeita, veículo todo escuro, não dava para visualizar. O fato é que despertou a abordagem, para ser feita a abordagem. E aí no momento da abordagem nós já visualizamos ele descendo rapidamente e jogou um pacote branco. Aí foi feita a busca pessoal e a verificação. Constatamos que o pacote era uma porção grande de maconha e dentro do carro ainda existiu uma menor. E com ele ainda foi localizado uma quantia grande de dinheiro, provavelmente fruto da venda de drogas. Sargento, este maior assumiu a posse da droga? Ele assumiu a posse da droga e como sempre, disse que era para uso, mas a quantidade e a quantia de dinheiro que tinha com ele, ele não conseguiu convencer esta guarnição que era para uso daquela droga lá não. Sargento, neste caso em específico, por ele estar acompanhado de uma menor de idade, complica ainda mais a situação? É verdade, ele vai ser autuado pelo tráfico de drogas e ainda vai ser autuado por corrupção de menor, né? Pelo fato de que a menor estava com ele e tinha aquela quantidade de maconha, tinha um cigarro pronto para uso. Sargento, procedimento da polícia militar agora? O procedimento agora é concluir o boletim de ocorrência e caminhar para o delegado de plantão para ser feita o flagrante. Enquanto a nossa equipe de reportagem conversava com o Sargento Moraes do Carro, o restante da guarnição fez nova vistoria neste automóvel que estava sendo utilizado pelo casal. E a quantidade de maconha subiu. Num total, aproximadamente meio quilo da droga foi encontrada neste carro. Tchau. Tchau.